Casco, letra, sinueta, dando enfeita, começou a jogar Cá minha meia, cortando com uma roda pro ar Cá pura feita pelos neque, é com os bico escutar E entender que onde nós tá, eles não podem colar Minha caminhada foi louca, eu já trampei na boca Já vende balinha pras madame no busão Me revoltei, dei trabalho pra professor Depois que errei, que entendi que não era bom Minha tropa é foda, nunca põe, bico não entende nem Como é que pode, o maloqueiro tá com a placa Taca fogo e mete marcha, manda descegar Quem patrocina hoje a firma milionário Que filho, trumbeco, maloqueiro, que era a mesma brisa Trampava logo cedo e domingo abrigir Pagode, sertaneja, aquele mais ouvir E olha só que brisa Que filho, do nada esse parceiro começou a tá vir Com sonho de buscar e de mudar de vida Ninguém acreditava que ele alcançou a linha Deixa vir, se envolve sabendo que a madruga é louca Que nós é mais louca ainda, enfim Dois trago na massa e a maldita pousadona se aproximou de mim Bateu o papo, veio de viagem, chegou hoje em São Paulo Quer conhecer meu lado maloca Viu minha foto no Instagram, desfilando de macan Comentou, feitei minota Sei que a vida não é só flores, mas se existem dores Deixa o tempo mostrar Que se pra você eu fosse Um cara infiel, mas te faço gozar Vou de dois escape que é baile na quebrada E o foguete sempre foi a atração E se ela avistar que é nóis no toque Joga a cara de deboche pra chamar minha atenção Pura lupa, maloqueiro bem conceituado Elas querem surrar com a tropa do sigilo é vapo Nós é artista, mas nós vem dos outros lados Contando, guerreiro de placo Se envolve sabendo que a madruga é louca E nós é mais louca ainda, enfim É que eu vou acelerar longe, nave veloz Passa a marcha, estica, vê se pega nóis Assiste oitenta na madruga, visualiza Arrubos, tá que passou na sua rua Os menor feroz E ela tá querendo loucura em nós Que só dá voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predileto Aperta o estado, abre o teto É de um tempo que nós chega e se estaca Com melodia, com um tiro de palavra Vou de lá com gravidamente, nessa nada Jogando o jogo sem perder nenhuma rodada Me rejetou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução, a prata Venceu na vida, agora é só botar na cara Levando uma, chutando as casas lotadas Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Hoje verá no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Coração vazio, ela não vai ser quebrada É o funk revolucionário, porra Avisa pra parte que agora eu tô milionário Que eu não tô mais quebrado E é por isso que nós rompa Então fica legalize De boa Fica mais à vontade Mais tarde Ela foi tirando a roupa Eu tenho tudo que cê precisa na bola Então não posta foto E nem marca meu arroba Baby, seja bem-vinda Mas deixa o celular de canto É que os menor é coringa Nessa mentira que cê tem É que ela quer fazer vidinho Só pra sair na polé É que agora ficou fácil Delas quer ir pro BBB Quer ir pra fazer Mal, mal, maluqueiro Tralha mesmo Do cabelo platinado É que ela se atiça Sabe que me enfeitiça Quer brotar no carro Porque lá é lego Então fica legalize De boa Fica mais à vontade É o funk revolucionário, porra Eu tenho tudo que cê precisa Não, sem essa bandida é preventiva Não, sem essa bandida é preventiva